Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Você consegue pegar ali 10 dólar. Então, você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar ganhou. Fala, rapaziada. Estamos aqui de novo, mais um dia com vocês. Continuação do outro vídeo. Onde eu e o Xaropim vamos estar gastando uma continha em dólar nessas caixinhas. Para ver se compensa. Hoje, nós abriremos essa daqui que tem um coelhinho aqui. Sei que a Páscoa passou, mas... Vamos ver como que tá a caixa. Ainda tem mais três dias aí, ó. Quem tiver vendo o vídeo ainda tiver a caixinha lá. Se achar que vale a pena, chega, cola com nós e vamos abrir a caixinha do coelho aqui. Acho que nela... Quanto nós gastamos na Lodge, Xaropim? Manda um salve aí pra rapaziada. Tá. Ele acha que é um 100 humilde, hein? 100 humilde? É, o preço dela comparado da outra, né? Acho que isso daqui é um 100. A outra coisa mais cara e ainda ele gastou 300, né? É. Naquela mesma pegada. Vamos variando os tiros, porque às vezes vai que com 5 dá melhor. Vamos mudando as estratégias. Vai que nós achamos uma estratégia aí boa pro pessoal. Vai que é bom andar bom. Vai, começamos com você. Diga, canta as pedras. Começando. Bota 3 rápido, 3 rápido. Vai começar, vai começar. Ave Maria. É, pra perder rápido. Puxão resolve. É. É. Já começamos daquele jeito, rapaziada. Quase, quase. É, com bônus, né? Lembrando. Pra ganhar aquele bônus maroto lá de 40%. Código Ponto. Eita, não se esqueça, rapaziada. É sempre bom estar lembrando. A chance de profite aqui é excelente. É, não tem como, rapaziada. É muito difícil você não conseguir retirar o que você colocou. E ainda, muitas das vezes, você consegue tirar o valor que você depositou. E também tirar o valor do bônus em skin. Ó que beleza. Maravilhoso. Agora, xarapinha. Agora aqui, ó. Vai fazendo assim. Aí você coloca 10. E coloca lento. Lento. Manso. Manso. Eita. Meu Deus. Eu não conheço essa Sniper. O que você acha? Ixi Maria. Não, eu já vi essa AK aqui, já. Já vi essa AK. Eu acho que eu já vi. Ou era parecida. Deu bom. Deu bom, deu bom. É, agora vai. Deu, canta as pedras. Dois lentes, dois lentes. Aí eu vou tacar assim, eu mesmo. É, viu que AK dá bom, né? Isso aqui é AK, né? Mas vamos, 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 pelo amor de Deus. Abençoa, pai. Eu acho legal essa daqui, mano. Ave Maria, olha isso. Aí você... Ave Maria. Eu vou com uma lente aqui. Rapaziada, ó. Fica vendo, passando assim, diante dos seus olhos e parando. A luva. Agora. Meu Deus. Nossa, olha. Não deu nem para sentir o cheiro, né? O cheiro do couro da luva. Ave Maria. Calma, calma aí. Quase, hein? Quase. É. Dá-lhe 5 lenta, 5 lenta. 5 lenta. Só para ele dar uma faquinha só. Uma faquinha, uma urnitinha dessa aí, o vídeo. Humilde, né? Humilde, humilde. Bem humilde, né? Ó, tá, ó, tá, tá, pegado? Não, mas esse daqui é outro. Hum. Rapaz. Vou falar para tu. Eu vou de 3 lenta. Vamos embora. 3 lentinhas. 1, 2, 3. Até 3, tá bom. Ah, ô, eu não vi passando na luva. Aí, ela ali. Opa, achei só para o 90. Tá, a luva lá em cima também. Achei só para o 90 vale algo. Algo que bem para jogar fora. E agora o cheiro da luva. Ih, vai ficar mais pra lá. 3 lenta, 3 rápida, 3 rápida. 3 rápida? É aí. Tome, receba. Ah, ave maria. Jeová. Pocada, acho que recebeu aqui a outra. Eu acho que 10 rápida. 10 rápida. Eu acho que é isso que está faltando. Vai, para recuperar tudo. Vem a luva, vem a luva. Vem a luva. Caraca, diabo. Ó, você resolve aqui, ó. Bom, acho que isso aqui vale alguma coisa. Vale. Ixi, é mais. Vale mesmo, 3 dó. Da hora, né? Esse bagulho fica assim, né? Eu achei que era acima de 10 dó, tá ligado? Aí, 3 dó. Eita, aí lascou. Rapaziada, lembrando, nunca abra da mesma caixa. A não ser que, tipo, você esteja um pouco pontia, aí eu acho que às vezes vale a pena aquela caixa da Snack, né? Eu vou dar uma salvada às vezes. Deixa eu levar às vezes. Ave Maria. Meu Deus, xeropinho. Vamos, xeropinho. Falei. Bota uma rápida. Hum, uma rápida. Quando acabar, bota duas lentas. Eita, duas lentas. Vai, duas lentas. Vai, vai vir na rápida. É simpatia? É simpatia? E aí, ele veio bastante nessa caixa aqui. Uma rápida agora? É, agora já vinha a luvinha, pô. Eita. Você viu ela passando ali? Ela veio. Ó. Não tá feia não. É, isso aí tá topo, hein? Tá. Não tá feia não. É, você perdeu alguns centavinhos, né? Um dói e dezesseis. Agora, né? Sei lá. Dez. O dano, aroleta, o dano. Eita, 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 eita. Isso foi triste. Meu Deus do céu. Será? Eu acho que tá sendo pior que a outra, né? Não, a outra perdeu o quanto? A outra acho que foi setenta dólares. Setenta, setenta dólares, Maria. Eu acho que essa aí tá um pouquinho melhor. É, maravilha. O que é o final? E aí? Tá ali três mesmo. Três lentas. Outro haste aí. Não tem um, dois. A gente vai dar mais dois só. Meu Deus. Tentar outra vez. Acho que vai ser pior que a outra mesmo. É, vai ser duas. Isso, não. Tem que ser pior que a outra. Fechou. Rapaziada, agora... Nossa, e aí, exolve, não tem erro. É, rapaziada, agora vamos ver o Profit. O Profit, né, Xarafim? Vender tudo. Não, tá melhor. Se você colocar 100, dá de boa, de boa. Com bônus, acho que fica ali, elas e elas. Tá de boa. Aí, rapaziada, é o seguinte, nós estamos fazendo isso, nós vamos trazer uma série para vocês de vários tipos dessas caixas, para vocês verem, para vocês analisarem, para vocês verem o que compensa e o que não compensa para vocês. Lembrando, rapaziada, sempre quando for depositar, código. Falou para vocês, dá um tchau aí, Xarafim. Falou. É nóis, rapaziada, tamo junto.